Se o avocalipse acontecer, cenas como essa serão normais. Qualquer item, né, pode ser transformado em um possível alvo de dominação do crochê. São as trombetas do avocalipse. Até os humanos já estão sendo reproduzidos. Papel higiênico. Mas, não, é macio ainda, não rasga. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus, a grito. Nas últimas semanas viralizou na internet a foto de um biscoito costurado com crochê. Por quê? Como a gente sabe, quando a gente deixa as nossas vovozinhas sozinhas, elas começam a dominação mundial do crochê. Costurando tudo que elas vêm pela frente. E cobrindo todos os objetos com capas personalizadas de crochê. Ou então fazendo biscoito. Eu acho que provavelmente a NASA deve ter estudado a tecnologia das vovoz. Muito à frente de seu tempo, elas já estavam prevendo a impressora 3D. Porque elas já estavam ali fazendo absolutamente tudo e qualquer coisa, só na base do crochêzinho. Quando você piscou a vozinha, já tá fazendo, cobrindo alguma coisa ali de crochê. Como essa vovozinha aqui que descuidaram e rapidamente ela já fez um vestidinho para o adoçante. Servindo looks dietéticos. Cuidando do seu... da sua taxa de açúcar com muito estilo. Se você dá um zoom, olha só, é realmente muito bem feito, assim. Elas fazem com muito carinho. E qualquer item, né, nas casas das vovós pode ser transformado em um possível alvo de dominação do crochê. São as trombetas do avocalipse. O que você disse, Matheus, avocalipse... Você poderia explicar o termo avocalipse para quem não conhece? Para quem não entendeu, o termo avocalipse seria o apocalipse das vovós, né? Em que as vovós, muito subestimadas, no tempo livre que você está bobeando, elas estão lá, ó, planejando a dominação mundial das vovós, em que o mundo vai ser repleto de filtro de barro com berro de crochê. Mais um avanço do avocalipse é pensando, assim, né, nas mudanças climáticas, ficando pensando no meio ambiente, no lixo, nos oceanos. Por que não fazer uma versão mais sustentável do papel, no caso... O papel higiênico. Porque aí, olha só, o papel higiênico é brilhante essa ideia. Você usa o papel... Não, é macio ainda, não rasga. É diferente daqueles papéis que rasgam a bunda. Para! Esse daqui é macio. Passa, assim, com uma suave... Sério mesmo, deve ser muito melhor. Enfim, fizeram aqui, né, o papel higiênico de crochê, porque aí você utiliza, lavou, tá novo. Aham, aham, tá bom. É muito comum a gente encontrar os botijões cobertos com crochê. Filtro de barro. Agora, uma coisa inusitada, que você pode ver que o avocalipse, assim, enquanto você está bobeando, o avocalipse está progredindo. Os ventiladores de teto estão sendo cobertos de crochê. Agora, você pensa bem, a vovózinha, ela bem quietinha, assim, no sofá dela, assistindo a novela, ela olha pra cima e pensa assim... Vou esbagaçar esse ventilador. Como crochê. Por que não, né, cobrir este ventilador com um crochê? Que ótima ideia. Se o avocalipse acontecer, cenas como essa serão normais. A casa, imagina o trabalho pra cobrir essa casa de crochê. Em todos os cantos, tudo, tudo... Eu acho que até as paredes devem ser de linha, de lã. Deve ser bom ter uma casa assim, porque você para de chutar a quina das coisas. Nossa, é mesmo, né? Porque é tudo amortecido. Utilidade. Se deixar um copo cair, ele não quebra. Agora, pensa na hora de lavar. Não lava, vira ali só nos funguinhos Resident Evil. E dando um zoom aqui, eu percebi que existe até um cachorro de crochê lá no fundinho. Porque o avocalipse vai ser assim, até os animais vão ser substituídos por versões em 3D de crochê. Essa foto aqui, de como seria uma vovó comendo uma yakisoba. Que coisa bizarra. Vocês acham que as vovós são só fofura? Não são, não. Porque aqui nós já temos até o armamento do avocalipse sendo planejado à base do crochê. É a vovó bolsominion, essa aí. Essa vovó votou no Bolsonaro. Podia crochêzar o pedido de impeachment do Bolsonaro. Quem nunca entrou num carro cheio de crochê, coberto, com os banquinhos todos cobertos desse jeito? Eu acho que esse aqui tá um pouco demais até. E não só o carro, porque o carro assim, o carro é básico. Agora, você já viu uma capa de pneu de crochê? Agora imagina essa capinha de crochê toda fofinha, branquinha, pegando toda aquela poluição da cidade, engraçado. Uma volta no quarteirão aqui do Rio, já já era, meu filho. Já desintegrou. E as pessoas, quando elas veem isso, elas não sabem o trabalho que dá esse negócio. Porque as minhas vozes, elas ficam lá, ó, semanas costurando as coisas. E quando elas dão de presente, ninguém sabe o tempo de vida que foi gasto. O crochê é o Candy Crush das vovós. Elas tapam um tempinho livre, elas pegam as agulhas assim, ó. Até os seres humanos, no futuro, serão feitos à base do crochê das vovós. Até os humanos já estão sendo reproduzidos. Quando elas se reúnem pra fazer aquela roda de oração lá, que ninguém chega perto, que ninguém quer orar. Ninguém quer fazer a reza. O que vocês acham que elas vão fazer lá em segredo? Ó, costurando a nova geração da humanidade. Controlada só com os palitinhos delas, ó. Escutando a receita da Ana Maria Braga. É, e o Padre Marcelo Rossi tocando ao contrário. Aqui nós temos essa nova versão do Baby Reborn. Aqueles bebês super realistas, que são assustadores. Nossa, eu acho aquilo assustador, bizarro aqueles bichos. O que que é isso, gente? Como que é? E o povo acha fofo e paga a cara. Feio demais. É mais sinistro do que boneca de porcelana. É pior que o Chucky. O novo Chucky podia ser um Baby Reborn. Podia. Nossa, sério? Aqueles bebês, e eles são meio roxos assim. Parece que é um bebê que tá, sei lá, parece um cadáver. Ó. Mas é. E a gente tem essa outra versão aqui, que essa daqui parece o Chucky de crochê. É. Eu vou esbagaçar quem não come a comida toda. Esse é outro estereótipo de vó, né? A comida. A minha bisavó, todas as vezes que eu vou lá, ela me enfia alguma coisa pra eu comer. E não importa se eu não esteja com fome. Não importa. É tipo assim. E vai comer sim, p***. Às vezes eu chego na casa dela, eu vejo assim na mesa, tipo, ah, dessa vez eu não vou ser empanturrado, né? Não tem nada. Ela vai só com um abacate assim pra dentro. Outra imagem perturbadora do avocalipse chegando é essa imagem de como será a humanidade daqui a alguns anos. Tudo feito de crochê, inclusive os seres humanos. Imagina você encontrar um negócio desse aqui de madrugada. Na sua casa. Então minha alma, canta-te, Senhor. Eu enfarço na hora e caio no chão. Temos também esses itens aqui muito práticos, que aí fica assim, né? Fica a critério da sua imaginação dizer pra que que eles servem. Eu acho que muita gente pode ver maldade, mas talvez assim, vovózinhas podem ter pensado, ah... Um porta-frutas pro meu neto. Pra guardar uma banana. Quando eu tô na academia, sempre passa na televisão que disfunção erétil tem cura. E que o sexo é a terceiridade, é uma realidade. Guilherme, por que você tá falando isso? Porque as vovós têm direito, uai. Noites de amor caliente. A vovó vai lá, bota aquela música assim, ó, que muita voz escuta. Estou apaixonado. E a evolução da roupinha para o adoçante é a roupinha para o neo-soro. O vício de muitos. O vício de muitos, amado por muitos. Temido por tantos. Deixa aí nos comentários como era ou como é a avó de vocês, né? Se a avó de vocês cumpre esse estereótipo, se ela é completamente diferente disso. Pelo menos na minha família, as vovós todas cumprem esse requisito. É, as suas cumprem, né? Todas elas cumprem um estereótipo. São todas vovozinhas fofinhas, assim, cheias de plantas que costuram o dia inteiro. Inclusive, essa camisa aqui que eu tô usando era uma camisa que era da minha avó. Que ela sempre usava essa camisa pra lavar roupa. Ela tá até manchada aqui porque ela botava as roupas tudo molhadas aqui assim, ó. Nossa, ela tratava essa camisa aqui como se fosse, sei lá, um panchão. E teve uma vez que eu vi essa camisa lá largada. E ela falou que a camisa era feia, que ela ia jogar fora. Alguma coisa assim. Eu falei... Não, essa camisa está na minha memória há tantas gerações. Aí eu pedi essa camisa pra minha avó de presente. E desde então ela é uma das minhas camisas favoritas. Que eu só uso em ocasiões especiais. Porque ela tem uma grande possibilidade de se desfazer a qualquer momento. Tamanho a velhice dessa camisa. Nossa, acho que eu vou me emocionar, né? Só falta as coisas a chorar no meio do vídeo. Agora entrando na linha de itens fashion. A moda vovó. Temos aqui essas calças que realmente, assim, elas são muito fashion. Eu adoraria ter uma dessas. Olha isso aqui, que incrível. Elas são a evolução daquelas calças... Daquelas roupas crochê que tinha latinha. Tampa de latinha? Ah, sei. Nossa, quem se lembra daquelas roupas que tinha tampa de latinha? Comenta aí se você já teve. Tudo. Nossa, tinha uma prima que ela tinha um top de latinha. Ela tinha a saia de tampa de latinha. E ela tinha uma bolsa. Pai, tem o clipe lá da Mariah dos anos 2000. Que ela está com top de crochê. Ah, mano, é com tampa de latinha, né? Nossa, tampa de latinha, gente. O que foi isso, né? Será que foi uma alucinação coletiva? As roupas de tampa de latinha? Temos opções também de calças de crochê. Deixa aí nos comentários se você usaria ou não. Olha esse casal aqui. Já está, tipo, no processo do avocalipse. Daqui a pouco só falta a vovó vir costurar o resto da boca. Costurar o olho. Ai, credo. Parece Coraline. A minha bisavó é profissional no crochê. Deixa aí nos comentários se vocês também têm esse tipo de vovó, né? Que é o estereótipo da vovó. E na casa das minhas avós também é assim. Se você piscou o olho, as roupas já desaparecem. E depois elas reaparecem todas com os buracos remendados lá. Cheio dos remendos, as calças com a bainha, que a bainha vai até no joelho quase. A fada do remendo. Temos também até animais de crochê, como esse gatinho aqui. Que bonito. Achei bonito. Esse daqui pelo menos não dá alergia. Porque eu tenho alergia a gatinhos ao mesmo tempo que eu tenho vontade de estregar a minha cara na barriga deles. E tem esse daqui também, que é muito fofinho. Mas assim, é fofinho até você enxergar ele na sua casa de madrugada também. Nós temos também a moda banheiro de crochê. Quando você pensa que acabou, temos mais. A capa para vaso sanitário de crochê. Pra deixar o bumbum quentinho no inverno. Imagina se vem alguém aqui e mija em pé nesse vaso. Nossa senhora, a vovózinha esbagaça. Nossa, pensa numa pessoa que tem um monte de crochê pela casa, pensa em ficar lavando esse tanto de crochê. Eu acho que não lava, viu? E se você já acha que isso daqui é bizarro, prepare-se. Porque nós temos o banheiro inteiro coberto de crochê. Chega num limite, assim, que eu já não sei se o negócio tá coberto de crochê, se é tudo feito na base do crochê. A casa foi construída. E uma tendência que eu amo muito é a tendência da roupinha para tartaruga. Não sei porquê, mas aparentemente está bombando fazer roupinhas de crochê para suas tartarugas. Tadinhas, né? Não tem que ter porquê. Coitada, essa bichinha já anda devagar. Agora vai botar um peso nela ainda. Mas aí fizeram que as roupinhas para as tartarugas, muito fashion, de vários estilos diferentes, para todos os gostos. Dá para fazer, assim, a RuPaul's Drag Race de tartarugas. 40 minutos cada passarela. Nós temos vários tipos aqui. Olha só, tem umas mais ousadas. Tem umas que parecem o Mário. É, tem umas mais ousadas, tem umas mais recatadas e do lar. Tem uma comunista ali, vermelha. Bolsonaro vê essa daqui, coitada. É só a Luísa Mel no canal. Não quer... Não sei. Outras coisas. Uma coisa muito curiosa, que eu tenho uma informação, é que tem muitas vovós que me assistem. Eu fico recebendo mensagens de vovós. Quase choro com todas, conhecemos. E tem umas vovós que pedem para ser minha vovó. Aí eu fico num misto, assim, de emoção muito grande. Com, assim, será que é um sequestrador querendo me conquistar? Querendo me dar biscoitinhos em troca do meu rim? Inclusive, se as vovós quiserem mandar bolo de pombar... Mimos? Nossa, podem mandar. Se quiser mandar biscoitinho de polvilho para a gente, olha, estamos aceitando. Pode mandar os mimos de vovó para a gente. Deixa aí nos comentários quais desses itens você acha mais interessantes. Quais você teria. E quais são mais bizarros também. Esses são apenas alguns dos sinais de que o avócalipse está se aproximando. Para quem está bobeando. Deixa aí também se você já sofreu a intervenção do crochê na sua casa. De alguma forma, se tem alguma coisa que foi coberta. E se a vozinha de vocês é desse jeito também. Boa sorte para todos nós sobrevivendo ao avócalipse. Ou para aqueles que querem se entregar ao avócalipse também, né? Participar, né? Um mundo cheio de pão de queijo e crochê. Muita gente não quer, né? Na verdade. Muita gente não quer. Não esquece de ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos aqui no canal. Deixe um gostei nesse vídeo se você gostou. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo e tchau.